Tô pensando em caminhar. É bom vocês pegarem uma caminhada, porque pegar um sol nunca mais descansado. Daqui a pouco vai ficar muito forte. É que judio o sol, viu? Mas foi bom demais aqui, viu, véi? Foi sim, irmão. O dia ontem foi super leve. Ter aprendido aí a armadilha, o chinelinho que vocês ensinaram aqui também. Que bom. Foi uma coisa boa, véi. Que bom, mano. Então valeu, rapaziada. Falou, gente. Tchau, gente. Bom retorno, hein? Valeu aí. Obrigada, viu? Até mais. E aí, o que você vai querer levar? Eu vou catar esses trem aqui, ó, porque lá não tem, igual tem aqui, muito. Seco, lá não tem? Seco, pra mim fazer o negócio em volta da fogueira, igual você fez aí. Partiu! Partiu verde, né? Ah, não acredito. Foi bom a troca. Foi. Foi bom comer um peixinho. A minha recepção é sempre natural. Eu nunca forço nada, eu sempre sou o mesmo. Mostrei o rio pra ela, fiz um peixinho pra ela também. Então assim, acho que foi uma boa recepção. que eu chegue lá e tenho um franquinho na panela... pra eu comer... Acordei! Não! Com vontade de me só acordei. Bom dia. Bom dia. Tô saudade de você também. De ouvir só acordei lá com você. Eu trouxe um figo. O que você trouxe pra gente? Do scumbo? Eu trouxe carnauba. Você conseguiu comer alguma coisa? Eu cheguei lá, tinha um figo. Eles tem um rio lá que toma banho e tem peixe. E os peixes pulam no pé. Só que é uns peixinhos assim, muito pequenininhos. E dá muito trabalho, porque tem que cortar a cabeça do peixe, tirar os espinhos, abrir, aí sobra um filhinho desse tamanho. Não brinco. Pra fazer. E aí a carninha do peixe cheia de espinho. Não dá pra comer nada. O tom é legal, super legal. Só que eu tô acostumada, tipo assim, com o cavaleirismo do Mikeias, né? Aí depois na hora de dormir, ele deitou na beira e eu deitei lá no fundo. Aí eu falei assim, nossa, eu não tô aguentando. Tá muito frio, porque lá faz muito frio. Aí ele nem pra dar o lugar dele pra mim, nem ofereceu. Eu esperei uns cinco minutos, né? Eu falei, quem sabe, né? Eu tinha esperança que morre. É dever, né? Tipo, dar o lugar mais confortável pra mulher, principalmente aqui. Pelo jeito, a convivência com o Tom não foi tão boa assim pra Cris. E qual será a companhia ideal pra Tati? Bom dia. Ih, olha ela. Bom dia, amor. Caraca. Trouxe um presente. O que é isso? Ah, eu fiz. É uma parada pra pegar peixe. Você tá toda... Toda melada de carvão, cara. Foi foda, tá? Foi fácil, não? É.